Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Essa área da saboaria terçadal, formulação cosmética, saneante e domo sanitário é um gigante de oportunidades de renda. Nós que temos acompanhado, nós que vemos trabalhando, trabalhando já há mais de 10 anos e acompanhando pessoas que estão desenvolvendo, pessoas que estão começando do zero, ali começando a vender um pouquinho e vai crescendo, crescendo, devido ao nosso curso hoje estar em 24 estados e 10 países, transformando vidas com essa atividade tão prazerosa, prazerosa porque eu tenho o prazer de trabalhar com a saboaria tradicional. Um prazer, uma alegria imensa. Quando recebemos o depoimento das pessoas que estão crescendo, que mandam os vídeos daquilo que eles estão criando, daquilo que eles estão fabricando, porque é um gigante, é um gigante de oportunidade de renda. Se você não quer fazer sabão, você pode fazer desinfetante. Se você não quer fazer desinfetante, você pode trabalhar na parte de cosméticos, você pode trabalhar na parte de pomadas medicinais, as pomadas que você cria das ervas, dos extratos. Tudo que você aprende no nosso curso, o extrato de glicota do alecrim, você pode criar a pomada do alecrim através da base para pele, você faz as pomadas. Através da base para pele, tem a base para pomada já pronta pra você criar as suas pomadas. Ela não está aqui comigo aqui agora pra mostrar pra você. A base do almaciante, nós atuamos em duas áreas e orientamos nossos alunos a atuar em duas áreas. A parte das vendas pela internet, as vendas online, vendendo os concentrados, montando os kits para vender, eu gosto de kit que é automotivo, você vende os extratos glicólicos, vende as bases. Nosso curso você aprende a fazer a base para o almaciante, igualzinha a essa aqui, que é uma base profissional, que um quilo dela rende 40 litros do almaciante, realmente concentrado, algo de primeira. Não estou falando de você ralar um sabonetinho aqui e fazer uma base, não. Não estou falando de algo realmente de primeira. Um quilo dela rende 40 litros do almaciante, tá? Você pode vender a base para o almaciante pela internet, você pode vender a base para o sabonete líquido, você pode vender a base para o detergente. Essa é uma linha que você pode atuar, vendendo os concentrados, as bases passosas pela internet. Criando ali um site, pode criar dentro do Mercado Livre, dentro da Shopping. Nós temos o nosso dentro da Shopping hoje. Já estivemos dentro do Mercado Livre hoje, nós estamos trabalhando dentro da Shopping. Aqui embaixo desse vídeo, vou deixar o link para você conhecer a nossa loja. Quer conhecer o nosso curso? Vai estar aqui embaixo também. Você está assistindo no YouTube, é como sempre. Os links estão tudo aqui embaixo. Está assistindo no Instagram, os links estão tudo lá em cima no bio, tá? Eu quero que você veja tudo o que nós estamos vendo de dois dias apenas pela internet, tá? Hoje nós já entregamos já as entregas no restaurante, os concentrados, entregamos detergente, água sanitária. Nós fizemos entregas físicas, dos produtos físicos, que nós entregamos através das vendas presenciais, né? Mas eu quero mostrar para você também através das nossas vendas online. Quando a gente fala que o nosso curso possibilita você criar um negócio, criar uma renda realmente, uma estrutura de um negócio, não estamos brincando não. Então é realmente algo fantástico. Veja a seguir. Quando falamos sobre criar a renda extra, criaram a fonte de renda através do nosso curso, é disso aqui que estamos falando, ó. Aqui, nessa caixa aqui, nós fazemos correio dia de terça-feira e sexta-feira, duas vezes na semana. Isso aqui são as vendas online apenas de dois dias, da quinta e da quarta e da quinta. E hoje é sexta-feira e já estamos levando. Porque quem vende aí online sabe, principalmente quem vende, quem tem aí pela Shopping, sabe que não pode passar mais do que três dias sem enviar o seu produto. Então isso aqui são vendas simplesmente de dois dias, tá? De quarta e quinta-feira. E hoje nós estamos levando, ó. Quando eu falo que o nosso curso possibilita a pessoa criar uma fonte de renda, olha aqui, só da venda online. Não estou falando das vendas presenciais que nós fizemos essa semana, não. Só da venda pelo nosso site. Olha isso aqui, nessa caixa aqui. Olha o que nós temos aqui, ó. Vou mostrar a prova para você, ó. Nós temos uma base pastosa para detergente, ok? Ela custa, ó, vinte e quatro reais. Tá aqui nessa caixinha, embaladinha. A gente manda bonitinho, né? A Shopping fornece para nós essa etiquetinha. A gente só cola aqui, entrega no correio e não paga mais nada lá, tá certo? Aqui nessa caixa aqui, ó, também tá a etiquetinha da Shopping aqui, certo? E aqui nós temos aqui a declaração do produto. Essa declaração vem impressa também através do site, tá? Vem impressa através do site, porque senão o correio não manda. Tem que ter essa declaração aqui, mas o próprio site já... Já fornece isso, né? Olha a fonte de renda, né? Olha aqui, uma base pastosa para detergente, ok? Ela custa vinte e quatro, você viu lá na outra também, né? Nós temos aqui um brancol pigmento, ok? Ele custa dezoito e cinquenta. Nós temos aqui também um kit para sabonete líquido. Esse aqui é o perulado. Olha quanto que ele custa. Ele custa trinta e cinco reais. Tá certo? Nós temos aqui... Ele vai, né, olha, ele vai com perulado e vai com essência. E temos aqui um kit de base para amaciante, né? O kit de base amaciante, que vai o corante e vai também a essência. Tá certo? Está aqui. Então, aqui, olha para você ver só. Olha aqui a outra caixa. A outra caixa está aqui. Olha aqui. Olha o que nós temos aqui. Nós temos aqui um kit para sabonete líquido, outro kit, né? Outra base pastosa para detergente de lavar louça. E um kit para amaciante de roupa. Tá aqui o kit. Tá certo? Um kit para amaciante de roupa. E temos nessa outra caixa aqui. Olha o que nós temos aqui. Quando nós falamos de ensinar a criar fonte de renda através do nosso curso, é ensinar você a fazer isso. Fazer produto de qualidade que você pode vender. Olha, base pastosa para detergente. Tá aqui, ó. Temos aqui também que nós vendemos no mesmo site nosso. Que esse aqui é o nosso livro. Deus Quer Você Rico. Esse aqui, talvez, se você não é escritor ainda, esse aqui não vai estar em cruzo para você estar criando sua fonte de renda aí. Mas olha aqui. Olha quantos produtos que nós estamos preparados aqui, preparados para a gente enviar para o Correio. E agora estamos, né, preparando para sair para o Correio. Olha quando o produto... Se eu for fazer uma soma por alta aqui, só de venda de dois dias, vendo? Ó, somando aqui só as vendas dos dois dias. Só para você ver aqui, ó. 24, esse primeiro aqui, ó. 24,99 mais... Deixa eu ver esse aqui. Base pastosa para detergente de lavar louça, mais 24 reais, ponto. Esse aqui deu um total, ó. Aqui embaixo, um total de 105 reais. 101 reais. 101 reais. Ok? Ó, foi para 149,99. Vamos ver esse outro aqui. Olha, esse outro aqui deu mais... Mais... Mais 98 reais. 90... 98 reais, ponto. Olha, foi para 200 e pouco. Vamos ver o outro aqui. Mais 24 reais. Mais 24, pronto. Olha o total. 271,99. A venda de dois dias. Foi a venda da semana de quarta e de quinta-feira. Na segunda-feira, a gente faz o correio, a gente entrega o que vendeu hoje no período da tarde e o que vende na segunda. A gente entrega no correio na segunda. Então, isso aqui é só de quarta e quinta-feira. Estamos saindo para o correio agora para poder fazer essa entrega lá no correio, levando... É no curso que você tem que aprender isso. Parar de ficar dando burro em ponta de faca e começar a ganhar dinheiro de verdade, criando várias fontes de renda através da saboaria artesanal. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Quer aprender? Quer aprender realmente a ganhar dinheiro com esse segmento? Vai aqui embaixo. Está assistindo no YouTube. Os links estão tudo aqui embaixo nesse vídeo. Está assistindo no Instagram. Os links estão todos lá em cima, inclusive o nosso WhatsApp. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E aí, o próximo vídeo. E aí, o próximo vídeo.